Olá pessoal, tudo bom com vocês, pessoal? Vamos garimpar mais um pouquinho, pessoal? Bora tirar uma das nossas pedrinhas. Já tem muita pontinha de pedra para retirar ainda, olha só as pontinhas. Está afinando o veio ali, pessoal. Só que é só pedra, olha só. Ele afinou, mas tem muita pedra ali ainda. Só aqui uma trincada, olha só. É o lado de uma pedra. Trincadinha. Uma pequenina aqui. Parece que é um palito, eu acho. Olha. Parece que é um palito. Vamos ver ali, pessoal. Parece que aquela pedra ali é mais compridinha. Parece que é. Olha. Que vidro, hein? Uma pedra muito boa, pessoal. Top demais, pessoal. Linda demais, viu, pessoal? A qualidade. E tem mais, pessoal. Pode ser, viu? Só um palpinho com essa ponta aqui é top. Fica top. Afinou um pouquinho ali. Vindo mais escuro, tá? É, parece que é mesmo. Só mais uma pedrinha aqui, pessoal. Cascalho com as formas de pedra. Olha só. As pedrinhas pequenas. Um bico de pedra. Mais uma pedrinha aqui, pessoal. Tá produzindo umas pedras menores ali, pessoal. Olha só as pontinhas. Vamos ver ele dar uma afinada. Ele tá subindo. Tem uma em cima. Tchau. 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 Olha só, pessoal. Pinhazinha. Pinhazinha. Três pedrinhas. Maravilha também. Olha só. Ótima qualidade. Focou, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Lindas essas pedras, viu, pessoal? Olha só que maravilha. Mais umas pedrinhas aqui. Mais umas pedrinhas aqui. Um pinho aqui também. Uma pequena pinha, pessoal. Ótima. Deixa de pontinha. Vem aqui. Olha só. Tem belas pontas, pessoal. Só lavando pra vir. E depois que lavar aqui, fica linda. Em belas pontas. Só mais pedras, pessoal. Olha só. Muita pedra. E mais ali em cima. Uma maior aqui, ó. Aí, ó. Acabou de surgir uma maior, pessoal. Cê tá doido. Top demais. Um só. Ótima qualidade, pessoal. Olha só. Uma pedra muito boa. Uma pedra muito boa. E tem mais, pessoal. O veio tá subindo ali, pessoal. Ele subiu um pouquinho. Dividiu aqui embaixo. Tem uma parte dele passando aqui. E a outra ali. Subiu um pouquinho. Mesmo assim, ainda tá produzindo. Importante produzir. Importante mesmo que o veio seja fino. Produzindo que é importante. Porque tem veio grosso também que dá só cascada e não produz pedra. Produzindo tá ótimo. Hum? 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 é só pessoal bem terminada aqui está focar olha só linda demais bem terminada uma ótima transparência maravilha mesmo mais uma pedrinha aqui pessoal esse foco aqui vamos lá Tchau, tchau. 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 O cascalho ainda tá muito bonito, pessoal. Essa cor do cascalho. Bem branco. Bem cristalizado. Tchau. 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 Um pedaço de pedra. Um pedrinho aqui, pessoal. Aqui tem uma boa qualidade. Tchau. 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 Vamos lá. Essas são as formas de pedra no cascalho, pessoal. As pedrinhas agarradas no cascalho. Mais pedrinha. Um só, pessoal. Tá produzindo, pessoal. Uns pedaços de pedra. As pedras pequenas. Mais uma pinhazinha. Olha aqui. Olha ali, pessoal. Tem um maior ali, pessoal. Olha só. Uma boa qualidade. Mais uma pedrinha. Tá produzindo bem, pessoal. Toda hora eu pego uma pedra. Um pedacinho de pedra. Mais uma pedra colada na outra, pessoal. Olha só. Aqui dá muito isso. Olha só. Aqui dá muito isso. Tentos. Tentos. Aqui dá muito. Tentos. Tentos. Vamos lá. E mais uma pedrinha, pessoal. É só com a base. Tem uma base essa pedrinha, é só a base dela. Tem uma base. Tem uma base. Vamos lá. Olha só como veio e dividiu, pessoal. Dividiu, olha só. Duas partes. Um veio passando aqui e o outro está aqui em cima, pessoal. Aqui ainda tem o cascário reunido, mas aqui em cima dividiu. Assim, afinou de novo. Muda toda hora, pessoal. Vamos sair umas pedrinhas ali. Vamos terminar esse vídeo por aqui, pessoal. Vamos dar mais uma limpezinha aqui. A gente está soltando umas pedrinhas ainda. Uma pontinha de pedra. Olha só. Olha só, pessoal. Uma pedra muito linda. Deixe seu like aí, pessoal. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.